Mímicos YouTube, chamo de volta com Metroid Other M, mais uma história tá rolando aí, acho que toda vez que eu salvo e volto a jogar, tá aparecendo história aí né Estoulando o poder de energia do setor principal, Samus recebe a próxima ordem de Adam, investigar o setor 1, enquanto está investigando o setor 1, Samus descobre o corpo de um trabalhador do laboratório dentro de uma, 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 grande, grande, ah é grande alguma coisa, traduz aí vai, ah não quero mais traduzir não Vambora, vamos começar que é mais legal assim Vambora, vamos pra ação, que agora eu estou afim de jogar pra caramba, né, mas bom, lembrando que no último vídeo a gente parou aqui nessa parte aqui que eu não sei pra onde eu devo ir, mas deixa eu fazer mó futebol aqui, vamos correndo aqui Cara, eu estava assistindo o meu último vídeo, acho que tem alguma coisa a ver com esse dinossauro aqui, cara, essa girafona Vai, trava nele Tira, tira, tira Faz nada, cara Qual o objetivo desse bicho aqui, cara? Vai ter que esperar ele? Aqui, ó, destrói aqui Quero explorar novas áreas Pelo amor de Deus Ah, vambora Já que ele não quer fazer nada, né, posso fazer nada também Ah, eu estou querendo fazer alguma coisa, mas eu não posso Não tem alguma coisa aqui, cara? Aparentemente não tem nada Ali, do lado esquerdo do banheiro Já fomos lá Opa Vamos ignorar esses bichos aqui, porque a gente pode, né Opa Ai, caramba Entrando aqui De novo, né, na Na parte dos wall jumps Interessante Deixa eu subir aqui Interessante Que os bichinhos não estão mais aqui, presente Ah, não Estão sim Pensei que não estava aqui Estou preso aqui Será que se eu olhar para cá Interfere alguma coisa? Ah Tá, é Aparentemente não tem nada, não Caramba Estou preso aqui Ah Tá Olha para cá Aparentemente nada também Opa Ah É a parte para usar o super míssil, né Só tem o míssil normal Não adianta porra nenhuma Cara, que raiz eu devo fazer aqui, então Será que é para usar uma off-ball aqui? Sei lá Não Ixi Opa Eita Queda livre aqui Cara, eu vou voltar Pô, não acredito Tem nada para fazer aqui Eu simplesmente estou preso Uma área sem saída Praticamente E esse bicho aqui é meio suspeito, hein Olha lá ele lá fora ali De boa Travar nele, ó Mas não, não acontece nada, cara Do outro lado também, ó Opa, tem um negócio ali Ah não, é É a bomba do bicho Deixa eu ir para lá Bom, a seta do mapa Diz para a gente ir para lá Para o... Espera aí Vou subir aqui primeiro Para a gente vir para cá Mas Deixa eu ver o que tem nessa porta aqui Vou analisar Ah, não tem nada Ah, eu calibrei o controle, tá, gente Agora É... Vou ter menos problemas agora Para... O negócio de mira De olhar Opa É, não posso mais sair daqui Não posso voltar, né Pô, cara Que diabos eu tenho que fazer aqui, cara Bora Será que eu vou matar todos os inimigos daqui? Será? De repente A única coisa que eu posso pensar agora, né Vamos lá Ai, ai Vamos lá Matar um por um Pô, matei todos já, né Ah, que legal Aqui é para usar as permissas Só tem isso para mirar? Eu não creio É só isso, cara É só isso mesmo É o que tem para hoje Vamos para o outro lado Puta que pariu Puta que pariu Era para usar o míssel aqui desse lado Opa Opa, que que é isso? O que que tem lá embaixo? É para descer mesmo? Então vamos descer Vamos encarar aí Ai, meu Deus Estou trancado aqui Caramba Então vai ser um Uma batalha de wall jump, né Interessante Vamos lá Vamos lá encarar o O que é isso? O que que houve? O que é isso? Caiu o elevador? É isso? O elevador caiu em cima de mim Caralho, mano Que brutal, cara Que isso? Cara, eu não entendi porra nenhuma Caralho Puta que pariu Que isso, cara Que insano Eu não entendi nada Eu pensei que era para lutar com outro bichinho lá Cara, eu não entendi o que aconteceu na verdade O elevador caiu em cima de mim É isso? Me esmagou Tá, vamos mirar de novo ali Agora a gente já sabe que tem que mirar lá Oh! Filha da puta O bichinho me pegou ali Por baixo Vamos matar ele logo então Pronto Aí a gente não tem mais problema Trava lá, Samus Pelo amor de Deus Não dificulta as coisas Aí E agora? Pode até aqui Oh! Os bichinhos estão querendo subir Na verdade eu não sei com essa intenção Será que eu tenho que ficar aqui esperando? Vou ficar aqui, né? Já que o negócio vai cair aí no elevador, né? Olha, ele está subindo Vou atirar nele Vou atirar nele Vai, 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 vai Morre, 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 morre Vai, vai, matei Ai meu deus Que susto Puta que pariu Caralho Vamos subir aqui e ver o que aconteceu Bom, aparentemente não aconteceu absolutamente nada Né? Não estou conseguindo subir aqui Então vamos descer Então Ver o que aconteceu Ah Eu estou queimando Caralho Então, ficamos presos Né? Ficamos presos Aqui no elevador Nossa, que assustador isso, né? Bom, tô subindo mais um pouquinho aqui Será que tem pra onde eu mirar agora? E acertar com o míssel Ó, aqui não tem nada Nada, nada Nada, 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 nada Mas lá embaixo Nada Algum raio eu vou subir aqui Quero subir, gente Não tô conseguindo subir Que merda Não, 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 vou cair no fogo Será que dá pra abrir alguma sala aqui? Sei lá Caraca, que medo Ok Subindo Vim pra cá Nada também É, gente Opa, consegui subir Ah, agora sim Agora sim Por que eu não tava conseguindo subir nas outras vezes? Peraí, mas acho que tem outra Tem alguma coisa ali do outro lado, hein? Entradinha de Morphe Ball ali, hein? É não Cês não acham Será que dá pra subir ali? Uuuuuh Não, não deu Ai, caralho Vai Vai Aê Consegui E pegamos aí Um tanque de míssel, né? Os tanques de míssel, eles sobem apenas um Um de capacidade Ah, meu Deus Não Um míssel só Antigamente subiu cinco Agora só sobem um Deve ser explicado por causa do lance de concentração, né? Cê pode carregar toda hora teu míssel, né? Acho justo Ok Que sala é essa? Não é que é pra usar o buff ball aqui? Não Opa Acho que eu ia abrir aqui, hein? Vamos ver Opa Tá caindo Não é que é pra explodir isso aqui? Não Então vamos Opa Essa aqui é pra explodir Opa Ué Para de vir bagulho Ah Parou de vir bagulho Vai vir mais bagulho Mais bagulho Ô, bicho Senhor da puta Enganou Será que dá pra entrar aqui? Não Vamos indo devagar É, por enquanto Opa Pera aí O que é isso aqui? Uma passagem aqui Vamos entrando nessa Deve ter alguma coisa secreta Melhor eu voltar Vamos ver o que tem lá na frente Então Opa Onde você vai me levar Onde você vai me levar Eu tô com medo Opa Lalalalala Tá Oh, não Ai Ah Droga, quero subir Sobe Ah, vai lá Bomb jump Pelo amor de Deus Consegui Yes Peguei aí No ataque de missa Mais um, né Vamos lá Segui em frente Então Tem outra passagem Eu quero entrar naquela sala Vermelha Então Vamos ver então Qual é daquela sala Né Tem uma bifurcação agora Vamos ver o que esse buraco Tem aqui primeiro Já que parece ser mais secreto Que o outro Né Mas aparentemente parece Parece que estamos Do lado de fora Do setor 1 Né Vamos dar uma averiguada Aqui no lugar Opa Tô travando nele Usar Grapple Beam Mas eu nem tenho Essa porra ainda Não dá pra cair Não, dá pra cair sim Opa Que que é isso Não, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Onde eu tô Ah, não acredito Que eu voltei Pra aquele lugar Ah, não Minha gente Pelo amor de Deus Não brinquei comigo Sobre isso Ai, meu Deus do céu Vamos lá Vai Eu vejo vocês Onde eu Parei, né Eu fiz uma cagadinha Aqui Olha o bicho De volta Alô Bem, estou de volta No corredor da Mothball Naquele lugar Que A gente achou Aquela bifocação E infelizmente Acabei voltando Bastante No nosso caminho Mas Bom, agora Estou de volta Agora vai ver o bicho Não tem mais Não tem mais bicho Não Tá bom Vamos seguir de retão Agora Direto Sem parar Até o final Da trilha E agora a gente Sabe pra onde A gente tem que ir Certo Chegamos aqui Scrap block Que lugar é esse Meu Deus Matamos os inimigos Aqui Que isso Oh, meu Deus Tô só desviando Aqui dos ataques Eu tô desviando Que nem um ninja Vem Vem Agora Agora os ataques Que eu quero que venham Eu não consigo desviar Tome Bora Tá O que eu tenho que fazer agora? Conseguir em frente Aqui Não é isso Ah, que lugar é esse Eu tô com medo Ah, já sei Dá um missilezinho Opa Queimou aqui Mais um Ah, não É pra usar Malfball aqui Larga 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 Sai Muita da puta Me enganou Caramba Que lugar é esse Mira nele Isso Pô, não tá atirando Vai Se foda Vambora Ah Não 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Tô que deixei abaixo Ai Larga Larga Ah Não Tá de sacanagem Cara Jogou um pro outro Ah Vai se foder Cara De novo Ah Porra Pronta Fedeu da puta Ah Eu não acredito Que eu caí nessa Outro game Nossa Eu tô muito ruim Hoje Hoje não tá rendendo Pessoal Bom Voltamos Aí Pra Onde Eu Morri Né Voltei Pro meu Túmulo Eu nem Sabia Já vou Tirando Míssel Logo Bom Vou Passar Direto Já sei O caminho Das pedras Aqui Ah Droga Cai De novo Que pariu Vamos Nos aproximando Só pra Né Calma Calminha Ah Que é isso Que é isso Que foi aquilo Gente Opa Tem uma planta Aqui Que foi Aquilo Meu Deus Céu Meu Deus É muita Planta Ai Meu Deus Você é Tirando Vocês Caralho Sai Aqui Filho Da Puta Filho Da Puta Para Com Essa Porra Puta Que pariu Caralho Que planta Filha Da Puta Cara Não Para De Vem Atrás De Mim Porra Que porra Chata Opa Eu tenho Um Míssel Aqui Onde Como é que eu Pego Esse Agora Eu reparei Que tem Um Míssel Aqui Brilhando Do meu lado Vamos usar Alguma bola Aqui Vamos Estourar Esse bagulho Primeiro Bom Aparentemente Não tem Nada Demais Onde eu posso Usar Míssel Sei Lá Eu vou pegar Esse bagulho Então Deixa eu Dar uma Analisada Aqui Melhor Bom Eu sei que você É um tanque De míssel Mas Tá Como eu vou Pegá-lo Bom Deixa Para O importante É A gente Passar Para aquelas Plantas Malditas Calma 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 Ah 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 Aquele bicho Aquele bicho Ele foi para lá É melhor a gente voltar Então Estou sentindo Que é melhor a gente Voltar É mais que eu não quero Implementar Aquelas plantas De novo Vamos lá Se ele vem para cá Então é melhor a gente Vem para cá também Eu vou atirando logo Cara O que eu sinto falta Nesse jogo É Recuperação de energia Matando inimigo Eu acho que esse negócio De concentração Não Não é muito Não acho muito legal não Caralho Tá da puta Cara Que Bom O bicho veio para cá Mas Não vejo nenhum sinal dele Então é melhor a gente Seguir em frente Mesmo Eu acho Não sei Cara Vamos vir para cá Mesmo Então Bom Ali já tem Muita planta Ele tem que Enfestar Como é que Melhor Fazer um desmatamento Aqui primeiro Ouço Chora Aqui de bicho Vamos lá Não dá para mirar em nada Um bicho ali Opa Acho que ele vai vir para cá Oh Paga com essa porra Tô de olho Ai meu Deus Vai vir para cá Paga com essa porra Caralho Seu merda Parou Uma planta aqui Hein Olha aqui Caralho Deixa eu dar uma Eles sempre voltam Opa Eu vi ela sumindo Hein Acho que ela quer aparecer Aqui Hein Olha lá Ela ali Safada Que medo Tem algum lugar Para mirar Aqui Ah Fia puta Puta Pura com essa porra Ah Ah Essa chata Da porra Ah Ele quer vir de novo Ah 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 Que medo Ah Quero passar Ah Ah Não Não Larga 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 Ah Ele pegou de surpresa de novo Ah Não 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 Ah Qual é Cara Ah Não vou encerrar esse vídeo Antes de eu passar Dessa parte Que é Porra Ah Meu irmão Que isso Morri de novo Não Tá Chama Porra Vamos lá Eu já começo com a energia quase vazia Né O bicho vai chegar Vai me atacar Oh Nossa senhora Que surpresa Que susto Né Bom Vamos lá Matar aquele bicho ali primeiro Sei que ele vai encher o saco Olá Esse aqui Esse aqui também Opa Ele vai vir pra cá Hein Fica aqui Stand by Olha ele tá vindo aqui Hein Pedeu da puta Você 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 é babaca E eu vou te matar Ih Rap Afundou Esperar ele Opa Matei você Pronto Vai 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 Resolveu afundar E quer me atacar Agora Já sei o joguinho De vocês Fiquem tranquilos Vamo lá Põe Toma Bom Acho que agora tá tranquilo pra mirar Né Mira só Por favor de Deus Mira logo Vai Tira essa porra logo Ai Isso Vambora Ai Graças a Deus Acabou O que tem aqui Tem alguma coisa aqui Sei lá O que é isso aqui É que é pra subir de Morph Ball Não dá pra subir de Morph Ball E agora Ih Rapaz Não sei pra onde eu tenho que ir agora É que é pra atirar em algum outro Lugar aqui Essa parte tá muito nebulosa Bom Vamos averiguar aqui Agora que aqui tá um pouco mais tranquilo Tem Tem mais presença daquelas nossas amigas Né Nem você se mexe Então É Não entendi agora Parece que dá pra usar Off Ball Sei lá Não sei por que eu suspeitei dessa parte Nada feito Será que é pra mirar aqui? Peraí Não Peraí Vai Olha Opa Vai Atira Ai meu Deus Que medo Opa Que que é isso Opa Queimei o negócio Acho que é pra entrar de Morph Ball Isso Calma Vamos com calma Que que é isso aqui Eu hein Opa Que que é isso Sala de controle subterrânea Que que é isso Ai Tô com medo A sala é muito grande Ah De novo Aqueles vestidos invisíveis Ah meu Deus Você de novo Ah Tá faltando uma batalha Nesse vídeo Vai daqui Porra Metralha 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 Que 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 Toim Toim Opa Matei um Já tô ficando crack Rapá Esperaram ele jogar meleca Caiu com uma cê Oh Filha da puta Jogou na minha cara Mira Samus Vai Caramba Bem na hora Tira no cucuruto Vambora E essa porta aqui Hein Só uma porta Não Power Bomb Vixe Vamos continuar Opa Já tem o servisteixo Então vamos salvar Nos salvar E aí no próximo vídeo A gente segue em frente Que agora Pô finalmente A gente A gente se Desencalhou Ainda No jogo E aí a gente Continua no próximo vídeo Então falou Pela meus amigos E tchau